E oi pessoal, beleza? Nessa vídeo eu vou ensinar pra vocês como baixar e instalar o Dino Crysis 2. O link vai estar na descrição desse vídeo pelo Mediafite, vocês vão clicar em download. Feito isso, na pasta download vai aparecer o Dino Crysis. Pronto pra ser jogado. Vocês vão pegar ele da pasta download e arrastar pra sua área de trabalho. Agora eu vou fazer o teste para vocês. Aqui em configurações, em controles, vocês vão configurar o controle do jeito que vocês quiserem. E aí? E aí? E aí? E aí? Ok. 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 Ok.